O filtro de ar é um componente crítico no sistema pneumático. Sua presença pode impedir a falha precipitada dos seus componentes. Hoje nós vamos conhecer o filtro de ar da série 21, que é o filtro de ar mesmo. A sua função é remover partículas sólidas, gotas de umidade, assim como óleos, hidrocarbonetos e odores. Geralmente os filtros de ar são compostos por corpo, elemento filtrante e o copo com dreno, que pode ser semi-automático ou automático. Os filtros de ar da Varkshot apresentam variação de grau de filtragem, que vão de 40 micras até 0,01 micras. E também temos a opção em carvão ativado. São produtos 100% nacionais, desenvolvidos com tecnologia de ponta e com ótimo desempenho. Então se você quiser saber mais sobre o nosso filtro de ar da série 21, entre em contato com a nossa central de vendas.